olá meus amigos tudo bem ó estou aqui com um mod maravilhoso lindo e gostoso pelo título você já sabe né é o mod da bauzette no 10 da live 5 é o mod tá nessa personagem aqui né tá o que tem que fazer escolhe o uniforme dela e tem aqui o detalhe é no detalhe que você vai mudar eu mudo aqui bauzette pronto ela tá de bauzette a minha autora tá de bauzette não tem como colocar bauzette de novo então o tempo aqui tem colocar duas bauzettes contra pode ver descobrir o que é né é que eu sou a dor é mesmo mesmo assim é ordem gente e um e aí 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 a bauzette mano comenta dizendo que assim está ligando porque né eu não sei se você estão aí é isso que eu tô tô gravando também olha eu sei e aí é que é bom tchau e aí Olha isso, mano. Um simples combo. Pronto. Vou pegar um bari-masso. Gero-eri. Tem que pegar a bausete. Toma, Toma, Toma. Simba. É o poder da bausete, mano. É bausete. Oxe, a bausete inteira. Olha o combo. Miserável. Calma esse bausete. Ah, foda-se que não continuou o combo. Calma. Olha, tem que meu chuchão tá aguentando ainda. Tem que pegar meu chuchão ainda. É bom. 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 Vou ir para o gocão. É bom. Olha só. Foi bom. Só para os detalhes. O suorzinho que, botaram nela aqui. A cauda aqui de Ballsi. O casquinho de balsete aqui, coroa, mano, é a balsete, vou fazer o seguinte, vou sair, kit, e eu vou entrar no meluzinho aqui ó, é nos extras, acho que é mudo se não me engano, é movimento, agora é só procurar a nossa balsete, que aí no caso é a na autora, escofe de uniforme, como que eu boto mesmo a roupa dela, esqueci dela, não tem como mudar mano, nossa mano, não tem como mudar mano, ah tem, deixa eu ver, ah tem sim, olha aí ó, aqui nossa balsete, pode ver que a sesquinha é bem, é, é, a sesquinha é boa, eu gostei, eu acho que eu gostei, isso aqui tá tá entrado no cu que até textura bugou, olha isso aqui mano, tem que esse mod aqui é, é mito, é o god, é o god, minha gata tá andando por trás do notebook, que maravilha, olha essa coisa linda mano, mano, muito detalhado esse mod mano, olha isso mano, aqui no brinco, no chifre também mano, nossa, é um monte de detalhe que o cara pôs mano, o que eu quero fazer isso aqui, o cara tem que ser, né, mito, aí ó, balsete gente, balsete, vamos sair, colocar outra, outra skin, outra comemoração né, vamos pôr isso aqui, ó, vou tirar o óculos né, no caso, vamos no, nosso word, ai aqui ó lá, tá bugou mano, olha aqui ó, o que eu faço pra pausar é, ah, pausei, pronto, essa aqui é a balsete, mano, olha o detalhe que o vagabundo botou no olho dela também mano, nossa mano, é cada coisa, ó, pelo que eu entendi, botar o óculos tira o, essa parte aqui da roupa, desse vestido, olha, toda suadinha, coisa linda, mano, o cara tá sem tudo mano, é nesse aqui que eu não vim, né, vou tirar o óculos, né, no caso, tirar a saia, é essa bia, é essa bia, que coisa linda, essa, essa bia, aota que mané, que fofa mano, estátua, hehehe, é isso mano, é muito perfeito esse modo mano, deixa eu ficar pra trás aqui ó, deixa eu Vou pegar a Thumbnail Thumbnail aqui, vou fazer a print Quem fez esse mod aqui é um mito É um mito Quem fez esse mod aqui tá com excesso de mitagem E isso está muito errado Porque mitar é muito pecado Olha que popô É esse Que popô gigante Olha o tamanho do popô da Vauzete Olha mano O dente também mano Olha que coisa linda mano Isso aqui agora que eu vi Esse mod perfeito Esse mod aqui É perfeito Olha isso mano Olha só mano que coisa linda Mano Olha Me dá um mito para esse Oscar aí mano Por favor Hum Que popô é esse Que popô gigante Olha o tamanho do popô da Vauzete E é isso gente ó Se gostaram deixa o like tá Que like lindo e gostoso Pela Vauzete tá Pelo mod da nossa querida Vauzete Se inscreve no canal Caso não esteja inscrito Que eu irei trazer mais mods De L.O.A. Live Tá Mod simples de skin mesmo Não vou fazer algo bem Peixamativo Só uma skinha E bota aí nos comentários Uma skin para eu Mostrar para vocês Pode falar Pedir para de qualquer personagem Pede sei lá da Chubi Eu trago a skin da Chubi Beleza? Só não pegue a skin de nude Porque eu não posso focar no YouTube Infelizmente Então aí ó Balavete Nossa filha da Balavete Bota Aí ó E é isso gente ó Obrigado por ter visto e Adeus Tchau 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 Tchau